Opa, é boa Tchê! Olha ali, olha tomando olhinho Aham, tu não viu minha filmagem Olha lá! Não, Tchê, essa filmagem vai ficar... Olha ali Olha ali Traíra, velho Rapaz, meu Deus do céu Que mais é traíra, louco Ai gurizada, que tá? Tranquilo? Vocês nem imaginam quem é que eu tô Re-re-re-indo pescar De carona, hein? Olha aqui, tão me levando pra pescar Que milagre, olha lá, lá tá água do lado Olha aqui, ó Estagiado novamente, Tchê! Agora sim, né? De novo, ó, agora sim nada Agora tu fica dois anos sem pescar de novo Nosso papai aí, ó, novo papai Por isso que não aparece nas pescas Estudante de agronomia e papai de guria Por isso que não pesca mais Não tem tempo, hoje é um sabadão Nublado e frio Mas vamos sair, o estagiário tá com uma folguinha A patroa deixou, tá cuidando da cria A patroa deixou, vamos embora, né? Deixou das 11 às 14 da tarde, vocês podem pescar No ano que vem nós começamos de novo no canal Deixa ele se formar, vocês vão Deixa ele se formar e também de novo Vocês vão ver a ninharagem agarrar Mas vamos tentar pegar uma traíra, cruzada Noite de 4 graus, a máxima é 14, aqui ó Uma, duas, três, quatro Vamos tentar pegar algum peixe aí Acho difícil Vamos pegar ali, vamos pra barragem tentar pegar uma traíra Tá top, cruzada Nem tem vento e frio Nem tem Olha isso aí Olha isso aí Olha o bezerri Ficha em Brasil, olha aí o louco Não, não tem vento não Tá bom, tá top Olha lá Nem espaço pra manobrar mais de tanta água Que foi, louquinho Nem espaço pra manobrar mais de tanta água Vai pegar muito peixe hoje Ué Vai sim Pá Capoteiro Pai na cruzada Peixe ou não Vai ter vídeos dessa vez Meu servo lá que me trouxe pra pescar Arrumando o barco Ó A-ha Hoje tô de patrão Vamos elevar pra pescar Mas rica o dia, né? Panei não, traz o fly Leva a vara de fly Isso aí, ó Mas vai ter vídeo pra vocês ver a realidade Se vai sair peixe não vai Frio Frio Que que foi o bonequinho? Hã? Tô Tão saindo a conhecer Muito bom Tô todo molhado Cai dentro d'água Vai ser loucura Vou ajeitar aqui porque tá feia coisa Chegar pra cá pra levantar o bico Aí me enterrei Me enterrei na água Vai ser rico calorzinho Vai dar peça A hora que eu abrir essa marmita aqui Tu vai te apavorar Olha o sanduichinho Peixe estagiário Deu peixe Tá 11 graus a água aqui Top É sem começar a bater o vento não flocha A água tá 11 graus Verda de gelo, não tirar nada Vamos parar de fazer o almoço meio dia Melhor que tá em casa Melhor que tá em casa, como o Ia Reinando na volta Tu vai apanhar ainda Olha lá ver esse vídeo E o sanduichinho Agora vocês vejam o que são dois níveis Da categoria do sanduichinho Olha a marmita Do cara aqui Três ovos cozidos, linguiça, batata Até parece que eu tô fitness Tô malhando É, isso aí é dele Quando o homem não pode comer pão Qual é o problema? Que tem um bloco Que sou eu Quem torna é anti-lactose e glúten Passou quatro dias de cama esse dia Que febre por comer uns pão Aí ó Então tem que comer boia mesmo E tu tá louco desse ciúme, né? Desse meu almoço Tô bem com o teu sanduichinho Vamos fazer o meio dia aí Vamos ver se melhora um pouco No sol não Vamos nos tentar Muito frio Vamos comer Quer a linguiçinha? Ah, boas a linguiça aí Ah, bananjo Vou botar no daqui a pouco de fundo Esse pedaço da galinha Deixa eu correr, olha Deixa eu almoçar O que que eu faço aqui? Não tava gravando? Não tava? Não Tá gravando sim Agora tá Não filmou? Deu Tá gravando uns pêzinhos geladinhos Olha lá Que pé bem feio Que pariu Tá frio, rapaz Molhei, cai dentro d'água Olha, ó Tá 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 uma peça, gurizada Tá contando a friagem Solta o tal mundo Vai lá, mano Vai lá, mano Vai, mano Comecei, amor Agora vou pegar com o próprio Deu Olha a ninheiragem pegando aí, gurizada Ó Estajário que é porque quer pegar uma traída Tá montando uma chatter com uma cabulosa Misturou as duas coisas incrível E agora botei uma colinha, né Sempre Pra parar quieto Essas iscas não são feitas pra trailer Mas com top É secar só É dois segundos, tá seca Era pra fechar ela, ó Só tendo o pezinho ali já Já tô fechando ela pra não ter perigo Esse aqui eu já agarrei a minha Tô pescado nesse dia Vai horrível Já tá louco De bom E não abre, não abre Não sai o Não sai solo Não para o vento Agora tu quer pegar, né Assim, né Não colou as patas, não Aí, ó Acho que não Tá Acho que agora Tu vai pegar uma traída Chamariz de traída Chamariz de traída Isso aí tu não sabe, rapaz Eu peguei o caldinho da linguiça ali Do franguinho que eu tava comendo E passei na cabulosa Por isso que eu peguei aquela traída Turbinei Agora Agora estamos com a cama Dá uma esfregada Dentro da mesma armita Com a isca assim, ó Daí vai pegar Vamos ver, vamos ver Só vai puxando na reta Pera aí que eu tenho que arremessar É uma isquinha, velho Tá Vê se pega tua traída agora Até eu pulo nessa água gelada e pego ela, hein Vai sair Na borda das árvores ali, ó Vai sair Aí, olha ali Tá Agora não sai mais Dureceando a boca da mão Só vai Só sucesso Tchê No primeiro arremesso Eu larguei o celular Por que ele tem que desligar, rapaz? Ó a felicidade dele Se eu tivesse caso o celular ligado, tá Ó Ah, chateiro, hein Já acabou Eu falei, né Que era um veneno as duas misturadas Tchê O primeiro arremesso Tava numa tristeza Se eu chego a tirar o outro Ele lembrava, né Tchê No primeiro arremesso Vai dar pesca, hein Com licença Esquece a categoria, hein Mostra, hein Ai, mas é um monstro, hein Pera aí que eu até vou tirar uma foto Mas estamos no plano certo aqui De tirar foto Tchê Tá louco Olha aí SF cabulosa Tá louco Eu nem liguei a câmera Nem nada Olha, só atirou pra ali Eu tô tirando a minha Pá Estraga até isso, cara Olha aí que eu tô com alicate, amor Peguei até o celular na hora Pra cravar A gente tirou um tio Guto, né Para Não é isso aí Não estraga Tu recém montou Tu primeiro arremesso Não dá bola, gente Fazer novo As outras As outras Isso que aqui não falta Pera aí Vou agarrar aqui, ó Aí, ó Falei pra ele Atira pra dentro Que eu vou atirando pra beira Vamos ver onde é que tá Tá gordinha Tá gordinha? Essa época tão tudo gordinha Quando sai Tá 13 graus a água aí, né 13 graus Eu falo pra vocês 13.1 aumentou um pouco 13.1 aumentou muito Fico falando da temperatura d'água Nessas pescarias Porque muda muito Porque muda muito Curizada A traíra vai querer mais Ativar e pegar dos 18 Pra fora ali Pra gente ficar cuidando Procurando Aqui tá gelado Aqui tá gelado Aí tu vai lá no rasinho Quando tem sol A água tá quente Já judiaram Doutor Isca Já, né Daí na beirinha Quando tem sol A água tá quente Ah tá Vai pegar a outra Por acaso agora Duvido Enquanto eu explico O agorizado Parou o vento, né Segui filmando Parou o vento Por isso que a gente Procurou a água quente Sabendo que tá ali O peixe tá ativo E tá ali Esse iax Ele fica cuidando Tá muito frio O que que pode ser? Lá embaixo Ali tem a sanga, né Passa uma sanga funda ali Que deve ter uns 2 metros Pode ser que o peixe Tá ali dentro Que a água tá mais quente Lá embaixo Que aqui em cima tá frio Não foi nesse arremesso Agora eu vou ligar a câmera já Deixar essa GoPro ligada Recém botei na cabeça Não, agora vai Agora vai Ah não vai mais pegar Se ligar a GoPro Então vamos filmar Só no celular o vídeo Quando sair Pega o celular A GoPro da Zara Isso já é uma coisa antiga Ligou a GoPro Não pega peixe Deixa eu pescar então Tá filmando? Tô filmando É só no celular hoje Então, ó Cabulosa, véia Traina boa, hein Estagiário? Tá com o líder nos dentes Lá vem É filmagem de profissa É TV É TV Opa, é boa, tia Olha, olha ali Ó, tô mandolinha É, tô no estilo YouTube Freio aberto Olha aí, rapaz É TV, né Aproximação de zoom Aqui, ó Na Ah, tu não viu Minha filmagem Olha lá Não, tia Essa filmagem Vai ficar Olha ali Olha ali Olha ali É, traíra Rapaz Meu Deus do céu Que pai, tá traíra, louco Onde é que tu desentocou isso aqui, rapaz? É, só na cabulosa aqui, ó Só na Só na tenteadinha Tá, não Tem que medir Essa purgueira, hein Só na tenteadinha, hein Molha a régua Tia, tá 10 graus Não tá quente Ela quer molhar a régua Toma, me traíra Já é gelado pra ela Bom Que pai, tá traíra, louco Que, vai chegar É a cabulosa, cadê? 57, eu acho Será que não? Não 56, a pau e corda Capaz, 50, só gorda 53 pra 54 53 e meio É gorda Deixa eu mostrar a minha rainha Não Não dá muito isso aqui, rapaz É uma carpa Toma, tô traíra Me filma com a minha traíra Me tira uma foto Vê quantos quilos tem aí No boga Cadê o 3? Ali tá o 3 Passadinho de 2 e meio Ai, baridade Ai, ó É, nega Vamos ver Tá lá dentro Ai, barra Tirar uma foto Olha o dia Agora sim, hein Olha o dia Tá, vamos tirar pra nós pescar mais Aqui nós foto Ai, gurizada, ó Cabulosa Bem agarrada Desenterrando uns naco Num dia horrível de frio O que é isso, Quinha? Olha lá Enterrada Elas gostam de comer uma barata d'água, né? Tá louco Parou vendo tanto barco já Eita Aproximei demais Agora sim Vai lá Tá louco Faz teu Cabulosa Cabulosa Abafando, né? Vocês não estão preparados Pra isso Gostou da minha frase agora, né? É, gente Soltou Tá Tá forte, ó Foi simbora Foi embora Fechou Vamos pegar mais Eu acho que o bezerrinho Ficou Você entrou muito O que que deu aqui? O que que deu aqui? O que que deu aqui fiquemo Fiquemo Tá cavando Vai ter que sair pro lado Isso Agora vai Vai ter que sair pro lado Eu acho que o bezerrinho Bebeu o leite Ali descavou Vai Vai escorregando Pra esse lado E vai indo Tá um rézinho Deu, deu, deu Deu pra dar valeta Ih, é mesmo É que as rodas tão na valeta Aí Vai reto Embala, embala Vai, vai, vai Tá chegando a bordinha Ali ela tá ficando Não vem muito Olha o bezerrinho Eu acho que nós vamos ficar Tá quase saindo É não, para Fica aí Vai, vai dando E vai embora Deu Vai de novo Não vem mais pra trás Por causa do degrau Aqui da água Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Olha o bezerrinho Ainda bem que tem pneu essa Vai, vai, vai Não volta Vai, vai embora Vai embora Gira a direção Pra direita Já tá no seco lá É que esse tipo de carro Gosta até patinar no seco Depois que já saiu Pro outro lado Dá uma rézinha Pouco Vem um pouco pra trás Vem pouco Mas Aí, deu Sai pra lá Do avesso Vai, vai Deixa eu dar uma mão Pra segurar Aqui Olha o bezerrinho Não pode haver barro E esquece Tem pneu, né Deixa eu ver onde Lavando o bezerrinho Estagiário Deu bom de braço Deu bom de braço Cortou giro Nessa torinha E saiu Tinha que soltar o barco Terminou a bateria Soltei o barco E aí, ó Já tinha caído na água Antes, né No início do vídeo Tô tirando o barco Sozinho D'água Puxando o reboque Não dá pra ver Cair dentro d'água Tô todo molhado Com essa friaz Agora eu tenho que tomar um banho E pegar uma roupa Estagiário Que fora Tô todo molhado Cagado É frio Mais ou menos A torinha saiu sozinha Tá lá o Para lavar Se não chega em casa Mato ele Aventuras do ópolis Estagiário Ficou três naco Fiquem com ele Lavando a caminhoneta Fala um positivo aí Ficou três naco Ficou três naco